Sra. Deputada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Sara, quando referi a lista de aterres existentes foi a informação que foi prestada pelo Governo Regional. Acredito que a informação que esteja prestada seja verdadeira. Em relação ao que a oposição diz, a oposição diz sempre o que lhe apetece, portanto, eu, seja a informação que é mesmo prestada. Em relação ao tema que estamos aqui a discutir, o diploma do PCP refere que a rede de aterres deverá ser liderada e criada pelo Governo Regional. A pergunta que lhe faço é exemplo do que a Calheta fez, foi positivo para o município e para os munícipes e as empresas locais, e pergunto o que é que impede cada município ou a AMRAM de trabalhar em conjunto no sentido de encontrar uma solução para uma rede intermunicipal de vazadores. Como está a acontecer com a criação de canis ou de gatis que estão trabalhando em conjunto para encontrar-se a solução? A pergunta que lhe faço diretamente é, porquê que temos que atribuir sempre a total responsabilidade sobre o Governo Regional, quando os municípios têm competências nessa matéria? A pergunta que lhe faço é essa, qual é a dificuldade dos municípios de trabalhar nessa questão? Muito obrigado. 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 Amém.